Bom dia gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal Sobre saúde, como você melhorar Sua qualidade de vida E um tempo atrás eu fiz um vídeo falando Que caminhada não aumenta a saúde E sim, é isso mesmo Que você ouviu, embora a maioria A extrema maioria dos médicos Recomendam que todos devemos caminhar Pra melhorar a saúde do coração Caminhada não aumenta a saúde Mediante os melhores estudos E pesquisas científicas Estudos randomizados da área O que acontece, sim A caminhada é benéfica Você não tem que ficar sedentário Porque caminhada não traz Aumento da saúde Mas ela melhora de forma indireta A sua saúde, porque o que a caminhada Faz é que ela retarda A perda de saúde, ou seja Ela desacelera a perda de saúde Ela faz com que você perca De forma mais prolongada Mais demorada a sua saúde Inclusive eu dei um exemplo Que eu acredito que seja muito claro Se alguém ainda tem dúvida Só comentar que eu procurarei Outra analogia, outra comparação Mas é tipo assim Se fosse pra você ter Sendo sedentário, por exemplo Um infarto ou alguma doença cardiovascular Com 70 anos de idade Se você caminhar diariamente Ou frequentemente Você ao invés de ter Esse tipo de ocorrência Essa doença Com 70 anos de idade Você vai ter com 75 anos de idade Por exemplo Ou seja, você não aumentou A sua saúde Para que você não chegasse A ter o problema Você apenas retardou O momento que o problema aconteceu Então por isso que a caminhada Ela não aumenta a saúde Ela retarda a sua perda de saúde Que ao invés de acontecer Em um determinado momento Vai acontecer de forma mais demorada Depois, prorrogada Porque ela não causa um esforço benéfico No coração Na saúde cardiovascular Para que ele tenha uma melhor Circulação sanguínea Para que você realmente melhore As batidas Os impulsos do seu coração A força do seu coração A cada bombear Porque se você melhorar a força Mais sangue vai chegar Em cada local do corpo Nutrindo mais as células Levando mais oxigênio E também evitando obstruções eventuais Das artérias E assim por diante Então se você quer aumentar a sua saúde Não foque na caminhada Detalhe Eu não estou dizendo Para você não caminhar Se você quiser caminhar É uma atividade benéfica Vai trazer benefícios Principalmente se você caminhar Em meio a natureza Em meio a um bosque Ou uma trilha Mas o seu foco Para aumentar a saúde Não deve ser caminhada Tem várias Diversas ações Diversas ferramentas de saúde Para você utilizar Que aumentam a saúde Ou que até retardam A perda de saúde Mais eficientes Do que a própria caminhada Por exemplo Se você quer de fato Aumentar a sua saúde No que tange A modalidade de exercício físico Você tem que focar Em outros tipos De exercício físico Que a caminhada A caminhada sim Você pode fazer Vai trazer benefícios E tudo mais Mas Ela não traz O tanto de benefícios Como um HIIT Como uma musculação Como Enfim Até o Pilates Que claro É uma atividade Extremamente benéfica Vai trazer mais benefícios Do que a própria caminhada Nela que tange A saúde em geral Então O recado do vídeo De forma geral É isso A caminhada é benéfica Porém Em Cerca de 100 200 recursos Ações Que você pode implementar No seu dia a dia Para você melhorar Sua saúde Para você aumentar Sua saúde A caminhada está Por volta de 70 75 Ou seja Tem mais de 70 ações Que você pode praticar No seu dia a dia Na sua semana Que vão te trazer Mais benefícios Do que a própria caminhada Entendeu Não é que a caminhada Perca de tempo Mas vamos supor Que você faça a caminhada Assim Caminha 30 minutos Uma hora por dia Você vai chegar Num patamar Se você fizer Uma ação Por exemplo 68 Da posição 68 Para aumentar Sua saúde Você vai ter A saúde aqui Por exemplo Se você fizer A vigésima Você vai ter A saúde aqui E assim por diante Entendeu Cada tipo de ação De saúde Tem um foco E vai aumentar A saúde De uma forma Ou vai retardar A perda de saúde Em uma determinada Velocidade Então sim A caminhada É importante Você O ideal É que todos nós Caminhássemos Diariamente Ou semanalmente De alguma forma Quando vamos No centro da cidade Ao invés de colocar Estacionar o carro Pertíssimo Do local de trabalho Ou pertíssimo Da loja Do estabelecimento Que nós vamos Poderíamos também Estacionar Cada duas Três quadras De distância Para realmente Colocar essa prática No nosso dia a dia Que sim Ela traz benefícios O meu recado Nesse vídeo O meu foco Não é falar Para você parar De caminhar Que ela não Traz benefícios O foco É esclarecer Para as pessoas Que acreditam Na indústria Por trás Disso E que a caminhada É o melhor exercício Que tem Não Ela é o menos Melhor Ela não é o pior Ela é o menos Melhor Para melhorar Sua saúde Para aumentar Sua saúde Para de fato Trazer resultados Na sua saúde No seu dia a dia Não só No que tende A emagrecimento Mas a qualquer Outro benefício Qualidade do sono Melhor Melhor De algum sintoma Como pressão alta Dor de cabeça Inxaqueca Problema de digestão O que quer que seja Qualquer ação Que você fizer Para aumentar Sua saúde Ela vai melhorar Qualquer um Desses sintomas Ou vários outros E também contribuir Para a prevenção De algumas doenças O que acontece Como dito É que a caminhada Ao invés de evitar Que você tenha doença Em algum determinado Momento da sua vida Ela apenas vai retardar O momento Que isso vai acontecer Ou seja Vai acontecer depois Por você ter praticado A caminhada Do que se você Tivesse ficado Totalmente sedentário E ter acontecido antes Ok Basicamente é isso Caminhe Caminhe diariamente Caminhe semanalmente Caminhe com frequência Mas procure focar mais Nessas modalidades Mencionadas No HIIT Que é o treino Intervalado de alta intensidade Inclusive eu também Já fiz um vídeo Sobre o que é o HIIT Os benefícios De forma geral dele Procure focar também Na musculação E mediante Suportado pelos melhores Estudos científicos Randomizados Pelos principais Pesquisadores De fisiologia Enfim De forma de exercício físico Como a principal modalidade O principal tipo De atividade física Que o ser humano Pode fazer Para ter benefícios Em todos os amplos Aspectos E áreas Do seu dia a dia E da sua vida Então Se você focar Na musculação Por si só Se você tiver Que escolher uma É musculação Mas por exemplo Se você focar No HIIT Ou na musculação Ou na corrida Tudo isso Vai trazer mais resultados Que a caminhada E mais uma vez Dizendo Caminhe Caminhe com frequência O meu foco Não é mostrar Que caminhada É maléfica Ou que Ela não traz benefícios O foco É dizer Acredito que você Já tem entendido Que há Outros tipos De atividade Específicas Que vão trazer Mais resultados Do que a própria caminhada Beleza? Espero E acredito Que esse vídeo Tenha ficado claro Se você tiver alguma dúvida Estou aberto Para sugestões De temas Também Que você quer que eu aborde Só comentar aí Se você gostou Dá o like Se você não gostou Dá o dislike Comenta o que você não gostou Para poder sempre estar melhorando Sempre poder melhorar A qualidade do vídeo A forma que eu abordo O assunto do vídeo A didática O modo que eu explico Talvez para ser de forma Mais detalhada Enfim O que você prefere Estar vendo nesse canal O modelo que eu trago Se você quer Em um ambiente neutro assim Ou por exemplo Que eu já gravei No fundo Da área de casa também Ou se você quer vídeos Em meia natureza também Caminhando Com pau de selfie Enfim Basicamente é isso Apesar que tem dias Que está uma ventania Então querendo ou não O microfone vai captar E vai prejudicar Um pouco o áudio Mas enfim Fica conforme a preferência De vocês O que eu puder fazer Para estar melhorando A qualidade dos vídeos A qualidade do som A qualidade De como eu repasso De como eu explico O conteúdo Para ficar da forma Mais clara possível Para você poder aplicar No seu dia a dia E aí com uma semana Duas semanas Um mês Você já poder realmente Colher resultados Colher os frutos Da prática Do seu dia a dia Da sua frequência E realmente poder Melhorar sua saúde E que é esse O meu objetivo Melhorar a saúde Do maior número De pessoas possíveis Beleza? Basicamente é isso Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Familiares Para que eles possam sim Caminhar diariamente Ou frequentemente Na semana Mas que eles Possam também Focar nas outros Tipos de atividade física Que vão melhorar Muito mais A saúde de cada um deles Como já dito A musculação Um HIIT Que é o treino intervalado De alta intensidade A corrida Uma natação Bem feita Enfim Qualquer outro Tipo de atividade Que vai trazer Mais benefícios Mas sim Se possível Una junto Com a caminhada Que você vai ter Mais benefícios ainda Beleza? Inscreva-se no canal Aperta o sininho Para receber os próximos vídeos Também E poder sim Colocar em prática E melhorar a sua saúde Sua qualidade de vida Acabar com as doenças Prevenir as doenças Que é esse O nosso objetivo aqui Melhorar a saúde Dos brasileiros Sucesso para você Tamo junto E até o próximo vídeo Falou! Tchau!